Meu nome é Tony Ventura e essa é uma série de 12 vídeos com as missões mais importantes do mundo empreendedor que eu aprendi com a minha própria experiência e quero compartilhar com vocês. Normalmente, a pessoa que te ajuda é a pessoa que tem menos tempo. Eu vou repetir. Normalmente, a pessoa que te ajuda é a pessoa que tem menos tempo. Essa lição eu aprendi com meu amigo Clayton e é a mais pura verdade. Eu vi isso na prática depois. Você pode perceber, quando você pede ajuda para alguém que tem muito tempo disponível, a maioria dessas pessoas que tem tempo vai falar assim, eu te ajudo. Amigos seus, colegas, eu te ajudo. E aí você espera uma semana, duas semanas, não ajuda. Terceira semana ele está atrasado, não faz, você acaba passando raiva e muitas vezes até perdendo amizade com a pessoa. E aquela pessoa que não tem tempo, faça um experimento, tente pedir ajuda para uma pessoa que não tem tempo, cheio de coisa para fazer. Essa pessoa está acostumada com as coisas, pá, pá, bater, voltar, bater, voltar. Você pede ajuda. Se essa pessoa falar sim para você, essa pessoa vai tirar o tempo de não sei de onde, mas ela vai fazer. Nem que seja uma coisa rapidinha, mas ela vai fazer e fazer bem feito geralmente. A lição que eu aprendi nesse vídeo é, peça ajuda para os seus amigos, conhecidos, que não tem tempo. Faça o teste. Ao invés de pedir para aqueles amigos que tem tempo sobrando. Vá por mim. As pessoas que não tem tempo, estão mais aptas e vão ser mais fáceis de te ajudar, e de uma forma bem feita, do que as pessoas que tem muito tempo disponível. Próximo vídeo, eu tenho certeza que você vai adorar também. Um abraço.